Oiê! O que foi? Oiê! Eu sou a Lu Olá, sou o Caio Sejam muito bem-vindos ao Viaja com a Lu Hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre as nossas experiências de trabalho o que a gente trabalha aqui Eu trabalhava no Brasil já, eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Nossa, eu falei certo? Análise e Desenvolvimento de Sistemas, falei deu uma bugadinha Trabalhei já nessa área no Brasil com desenvolvimento de aplicativo, trabalhei em uma época com desenvolvimento de sites e agora eu trabalho aqui desenvolvendo aplicativos Android consegui um trabalho na minha área, numa empresa aqui de Manchester mesmo e agora vamos ouvir o do senhor Caio quais foram as suas experiências aqui conta pra gente Bom, logo quando a gente chegou aqui eu já tava com a ideia de trocar de área de mudar da minha área que eu sou formado no Brasil e eu encontrei um curso de TI aqui que era um curso por 15 semanas prestei o processo seletivo acabei passando e por 15 semanas eu fiz esse curso de TI em paralelo, eu também já queria trabalhar começar a fazer alguma coisa eu peguei um trabalho, arrumei um trabalho em um warehouse em que nada mais é do que nesse warehouse em específico era uma empresa online nós recebíamos pedidos dos clientes e o nosso trabalho era separar esses pedidos e enviar pros clientes então era muito complicado, era bem simples quando eu terminei o meu curso de TI depois das 15 semanas eu acabei saindo do warehouse porque eu queria já começar arrumar um trabalho na área de TI então eu comecei a buscar uma vaga e acabei encontrando essa que é a que eu trabalho hoje hoje eu sou desenvolvedor eu trabalho com front-end o que que é isso? eu desenvolvo a partir da frente dos sites da empresa interessante falar também que a empresa eu arrumei o meu trabalho durante a quarentena em TI então eu não conheço ninguém pessoalmente só o dono da empresa, o Bernard que ele veio aqui em casa pra trazer uma tela pra eu conectar o meu notebook mas eu não conheço ninguém da empresa pessoalmente e nas últimas conversas que nós tivemos a previsão é que a gente volte pro escritório só em janeiro chegou? que sites a gente usou pra procurar? eu acho que isso é legal pra vocês, né? vocês tem essa curiosidade pra onde procurar então a gente usou dois sites basicamente Indeed e o Linkedin eu acho que a gente foi, tanto site que aparecia de emprego a gente foi se cadastrando mas os mais, assim, relevantes que eu acho são esses dois os mais importantes Indeed e Linkedin é importante também falar, por exemplo na empresa que eu trabalho eles estão com uma vaga de desenvolvedor faz um tempo aberta já e eles sempre, eles buscam muito no Linkedin então se você tem interesse em entrar numa vaga aqui eu acho que o primeiro passo mais importante é deixar o seu Linkedin sempre mais atualizado possível e focar no inglês e focar no inglês você investe muito, assim, o seu tempo em aprender desenvolver pra conseguir porque essas vagas por mais que eles não eles entendem que o seu inglês o nosso inglês nunca vai ser perfeito porque nós somos estrangeiros falando uma segunda língua mas nós temos que ter um nível de inglês que a gente consiga entender o que eles querem que a gente faça e se a gente tiver dúvidas a gente consiga perguntar então precisa pra essas vagas mais específicas já me perguntaram antes ah mas o meu nível de inglês é super básico vou conseguir trabalho? calma vai vai conseguir tem trabalhos pra todos os níveis de inglês tipos diferentes de formação com formação sem formação tem pra todo mundo porém se você quiser o trabalho específico trabalho na área eles exigem um nível de inglês um pouquinho mais avançado tem algumas áreas que elas precisam até quando você vai fazer a validação revalidação do diploma na verdade eles pedem a prova do eles pedem a prova do Tuffle então você tem que ter uma nota considerável no Tuffle pra poder revalidar o seu diploma que em algumas áreas não são todas tem regras específicas tem regras cada área tem uma regra acho que é mais da saúde né tem e não não precisamos não precisei revalidar meu diploma o Caio fez um curso muito tempo então o diploma dele é em outra área é engenharia florestal e não precisou em nenhum momento nem mostrar também não precisei nem mostrar meu diploma se tiver alguma dúvida pode mandar pra gente a gente responde dúvidas diárias sites pra procurar emprego até cursos de inglês enfim qualquer dúvida ah e nós estamos gravando um vídeo também contando pra vocês como foi o Caio essa transição da área de logística pra área de TI que é essa mudança de carreira né foi uma mudança de carreira então fiquem ligados que daqui um diazinho eu vou postar pra vocês que tá muito legal vocês assistam conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo beijo até o próximo vídeo e aí